Meus amigos, está chegando a hora do nosso Tricolor Paulista voltar a campo contra o São Lourenço e eu tenho novidades pra vocês aqui. Eu vou trazer todas, não é uma, não são duas, não são três, são todas as informações do nosso Tricolor Paulista e inclusive um, não vou falar um boletim médico dos jogadores não, mas eu vou falar dos caras como é que tá a situação, voltando ou não. Igor Vinícius tem chacoalhado as estruturas do Tricolor com esse seu retorno, Galopo também, Ferrares e Idem tem chacoalhado também ali a torcida Tricolor e nós temos que discutir a Alexandre Pato, que isso aí já passou do limite do tolerável já e o Pato tem que ser esclarecido, tem que ser falado pelo menos. Além de alguns outros nomes aí que tem, eu vou falar de tudo, sem falar de Ramos Rodrigues, Lucas Moura, é de todo mundo, beleza? Então o que eu vou falar pra você? Bate o dedinho no like aí, deixa um like, bate o dedão no like e se inscreva aqui no canal que você me ajuda e dá a força e você também faz parte de uma família que só cresce, não é verdade? Rola pra cima o vídeo aí, vê lá o botão vermelho em inscrever-se, você só tica lá, se inscreve, tá junto, então é de graça, custa nada, beleza? Vou contar com você, tô contando. Antes de entrar nas notícias, olha só, eu quero lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de PagBet PagBet, que é uma casa de bookmaker muito top que você tem por aí, e você é o seguinte, se for no meu primeiro comentário fixado na PagBet, você depositou R$1, a partir do depósito de R$1, você já está no jogo, cara, é isso aí, quer começar a fazer suas apostas? Depositou R$1, tá valendo, é pra maior de R$18, o negócio é sério, mas já vai ter o São Paulo e São Lourenço, eu acho que o São Paulo vai atropelar o São Lourenço e vai ser muito louco. Além de você ter suporte humanizado 24 horas ali na PagBet, é tudo muito seguro, muito responsável, e você também tem o Aviator lá, que você consegue jogar o aviãozinho que vai subindo, se você parar ali antes dele explodir, você já ganha dinheiro também. É muito da hora, primeiro comentário fixado e você vai lá e vai ser da hora. Valeu PagBet, tamo junto! Meus amigos, vamos lá, vamos começar a falar do São Paulo, eu acho que é muito importante falarmos da volta do Gabriel Neves, mas a volta do Gabriel Neves já é meio que chover no molhado, né? Você falar assim, pô, entendo o vídeo do Juba aqui pra falar sobre Gabriel Neves, eu não quero falar que ele já voltou porque isso você já sabe, eu não quero falar que ele fez quatro treinos porque isso você já sabe. Sabe o que eu quero te falar? Eu quero te perguntar, na verdade, será que ele vai ser titular do São Paulo? Ou o Dorival vai colocar o Alisson, que marca muito, segundo o Dorival, ou ele vai colocar o Nestor, que nós temos visto o cara ser intocável, desde o Crespo, técnico Hernan Crespo, Nestor intocável, técnico Rogério Senni, Nestor intocável, e agora o técnico Dorival, aparentemente um Nestor intocável. É claro que o Dorival teve uma melhora gigantesca na transição, né? Sabe aquela transição Rogério Senni e Dorival? Nós tivemos uma melhora significativa no São Paulo e talvez, não vou falar que foi por causa do Gabriel Neves, mas parece que foi mesmo, né? Não, mas eu não vou falar que foi não, mas que parece, parece. Aí o São Paulo perde o Gabriel Neves agora com o Dorival e o São Paulo acabou. Tá morto, não ganhou ninguém. Agora o Gabriel Neves voltou. Vamos ver como é que o Dorival vai tratar. Se o Gabriel Neves vai jogar 90 minutos, só 45, ou se vai ficar no banco. Qual vai ser a trajetória e o percurso de Gabriel Neves? Dará pra conhecer bem quem é Dorival Júnior, um técnico que eu gosto, mas tá faltando algumas coisinhas, umas versatilidades no ataque. Parece que entenderam o sistema de jogo do Dorival. Tá faltando, Dorival, mas eu confio em você. Tamo junto. Gente, Gabriel Neves foi-se. Igor Vinícius está recuperando a forma física, já não tem mais a lesão. Aí o Igor Vinícius surgiu que ele seria possivelmente relacionado contra o São Lourenço. Já tem gente falando que não, que vai ser relacionado só contra o Corinthians. De qualquer maneira, é uma notícia excelente, até porque o Rafinha, na medida do possível, eu não confio muito no futebol do Rafinha, que ele chove e não molha, jogador de zaga, não passa do meio campo, contra o Palmeiras fez um gol. Até ali o São Paulo todo mundo tava voando. Até ali não precisava do Igor Vinícius. De lá pra cá, do Santos pra cá, o São Paulo parou de jogar futebol. Essa que é a verdade. O São Paulo parou de jogar bola. E o Rafinha é um dos caras que quando o São Paulo não joga, quando o Caleri não faz gol, quando o Luciano não faz gol, o Rafinha precisa jogar um pouco mais. E aí ele não joga. O Caio Paulista joga, o Rafinha não consegue. E isso tem se tornado um problema pro torcedor São Paulino. Quando o Igor Vinícius voltar, ele talvez seja um dos caras mais rápidos do Brasil. Então ele realmente merece olhares, holofotes melhores e que o São Paulo trate o Igor Vinícius de uma maneira legítima e não que o Rafinha jogue por nome, que é o que nós estamos carecas de ver acontecendo no São Paulo como jogadores igual, sei lá, Léo Pelé, Éder, com o nome que tinham jogavam, enquanto outros eram preteridos e isso não pode acontecer. Que jogue o que estiver melhor. E entre o Igor Vinícius e o Rafinha, claro, né, pra mim pelo menos, o Igor Vinícius é muito, mas nem compara, é muito melhor do que o Rafinha. Bom, seguindo a nossa linha aqui, Lucas Moura, esse aí eu tenho pouco a dizer. O que eu tenho a dizer você já basicamente sabe também. Ele está treinando e muito forte, voltou de uma forma incrível e tem lá no São Paulo pessoas dizendo que vai ser o melhor jogador do Brasil. Então o Lucas Moura é só coisa boa. E o Rames, que tinha gente já plantando que, ah, o Rames não vai voltar, não, o Rames não vai jogar contra o Corinthians, não, o Rames não vai... O Rames, ele tem um treinamento de aperfeiçoamento físico ali e também a parte técnica que chama a atenção de todo mundo. Quando o Rames bate na bola, é um tapa mais bonito, é um tapa mais açucarado e ele tem demonstrado boa evolução nos treinos. São Paulo, olha nos meus olhos aqui, olha nos meus olhos. Nós vamos pegar o São Lourenço que não podemos contar com o Lucas Moura e nem com o Rames Rodrigues porque não estão inscritos. Mas contra o Corinthians na Copa do Brasil, que é só no dia 16, nós estamos no dia 8, é só no dia 16, neste momento nós vamos poder contar com o Lucas Moura e com o Rames Rodrigues também. Um Corinthians já totalmente desmontado daquele último que pegou a gente. por exemplo, vendeu o Roger Guedes. Eu tenho dúvida se joga Renato Augusto, certeza que não joga o Matias Rojas. Então o São Paulo com o Rames Rodrigues e com o Lucas Moura, com o Gabriel Neves também que é importante ressaltar e uma possível volta por cima do Igor Vinícius é um São Paulo remodelado, é um São Paulo aveludado com notas assim de ouro que ficam no paladar, aquele ouro, sabe? É a coisa maravilhosa de se pensar. O São Paulino está muito cético, muito pensativo, porque o São Paulo realmente começou a enfrentar uma fase muito ruim nesses últimos dias aí. Essa derrota para o Corinthians, essa derrota para o São Lourenço, pegaram muito no São Paulino. E aí teve um Bahia, um Cuiabá, que o São Paulo não conseguiu ganhar, um Atlético Mineiro que perde em casa de uma maneira assim inexplicável. Tudo isso foi sendo somado, né? Foi sendo somado no nosso estômago aqui assim e fica aquela dor de estômago. De se pensar, o São Paulo voltou a ser aquela tirissa, aquele time sem entrega, aquela coisa horrenda que era na época de Aydar, de Leco. Não! Não! Tomem ar, respirem aí. O São Paulo não voltou nada a ser um time ruim, não voltou a nada a ser um time de preguiçosos, de vadios, de canalhas. Nada! É um time aguerrido, é um time que está faltando detalhes para ganhar os jogos. Quer ver um exemplo rápido? O São Paulo toma um gol do Hulk, de 38 metros, num frango do goleiro do São Paulo, e é o goleiro que tem que jogar. Ele tem que ser titular. E toma um gol do Patrick, que sofre um pênalti. Depois foi outro cara que bateu, Pavon, que bateu. O Patrick sofre aquele pênalti. O pênalti foi do Lucas Moura, que é um cara também que tem que jogar. Então nós não podemos colocar aquela derrota contra o Atlético Mineiro na conta e falar isso aqui, troca todo mundo. Troca o Lucas, troca o goleiro, não é por aí. Estão faltando detalhes para o São Paulo voltar para uma situação boa, uma situação ótima, na verdade. E os detalhes são ganhar do São Lourenço e ganhar do Corinthians. O resto é resto. O resto não importa. Tanto contra o São Lourenço, como contra o Corinthians, olhe nos meus olhos aí. Está olhando? Olhe para mim. São Paulo passa. Dos dois, com humildade, com pés no chão, respeitando o adversário, o São Paulo passa dos dois. Olhe nos meus olhos. Eu estou falando sério aqui. Do São Lourenço, então, mal e mal e vai dar jogo. E do Corinthians, o São Paulo passa também, porque chegou a hora de acabar com esse terror, desse tabu aí. São Paulo não classifica com esses caras e tal. Passou no Paulista, lá, do Rogério Senna, perdeu depois o Palmeiras. Não interessa. Agora é ganhar a Copa do Brasil. Tudo que importa para o São Paulino agora é ganhar a Copa do Brasil. Sampaoli acaba de perder de 3x0 para o Cuiabá, treinando o Flamengo. É ganhar o jogo do Corinthians e pegar um possível Flamengo, que é muito difícil para o Grêmio reverter, pegar um possível Flamengo numa final. Um Flamengo de Sampaoli. Ou seja, o pior Flamengo dessa era nova, Bruno Henrique e Gabigol aí, é o de Sampaoli. Chegou a nossa hora. Bom, falando agora do Alexandre Pato, é assim, eu sou muito a favor de elogiar agora aqui o trabalho do Dorival Júnior, tá? Eu acho que o Dorival, ele merece respeito. Muita gente fala que o Dorival, depois daquela entrevista que ele deu lá para a Globo, que ele fala que quer voltar para o Flamengo para terminar o trabalho inacabado. Eu não vejo aquilo como um problema, até porque ele tinha falado a mesma coisa do São Paulo. Eu tenho que voltar para o São Paulo. Eu queria voltar. O trabalho de 2018 era inacabado. O conhecimento de 2017. Fui demitindo em 2018. Aquilo ali não merecia. Eu queria terminar o trabalho. Como também quero terminar o trabalho com o Flamengo. Não sei se daqui um ano, dois anos, cinco anos, não sei quando. Então, assim, eu acho que foi material muito mais para rival corintiano, palmeirense, flamenguista, vira zoar o São Paulino, do que São Paulino mesmo olhar para isso com um problemaço e falar, nossa, que coisa ridícula. Então, tirando essas derrotas para São Lourenço e Corinthians, o trabalho do Dorival Júnior no São Paulo, ele vem sendo muito bom, muito coerente, decente. Não é o Tele Santana, que fique claro, tem vários erros. Mas é um técnico. Então, eu estou aqui hoje defendendo o técnico do Dorival Júnior. Estou aqui hoje, em meio a duas finais que vamos disputar. Uma semi, uma oitava. Duas finais. E estou aqui defendendo o Dorival Júnior. Acho que é técnico. Não pode ser teimoso com o Alisson, com o Nestor. Não estou nem culpando o Alisson e o Nestor de nada. Estou dizendo que se tiver o Gabriel Neves, não é o Alisson. Se tiver o Ramos Rodrigues, não é o Nestor. Se tiver o Lucas Moura, não é o Rato. É nessa linha. Não tem novidade, não tem nada. E o Dorival, então, para mim, faz um trabalho muito bom na frente do São Paulo. E eu quero que ele continue lá. O grande problema do trabalho do Dorival tem sido, na minha opinião, o Alexandre Pato. Porque quando você tira o Luan, volante do time, ainda existe aquela... Luan está gordo, Luan não dá, vamos por o Alisson. Eu acho que o Alisson aqui não dá. Mas aí é a escolha do técnico. Agora o Pato, ele passa, ele transcende uma escolha do técnico. O Pato é um patrimônio do São Paulo. O Pato é um jogador que fez história no São Paulo já uma vez. Na outra oportunidade veio e foi embora fazendo história no São Paulo, não deteriorando, não detonando o caixa do São Paulo. Fazendo acordo amigável e foi de amigo mesmo. E agora o Pato volta para o São Paulo com 33 anos, recuperando uma lesão gravíssima. E ele volta para de novo tentar fazer história pelo São Paulo, ganhando uma mixaria nos padrões do futebol. Então nós, São Paulinos, devemos tratar o Pato com extremo carinho. E o Pato no São Paulo deve ser tratado com extremo carinho. Só que aí seria meio fazer favor, sabe? Queridinho da vovó, não é isso não. No jogo contra o Santos, ele entrou e fez um golaço. E o Juan não fez. O David não fez recentemente. O David, coitado, machucou. O Marcos Paulo entrou recentemente e não fez. O Rato não está fazendo, nem o Luciano, nem o Caleri. Por que o Pato tem que jogar 4 minutos, Dorival? A minha grande bronca com você, eu quis elogiar antes de falar isso aqui. A minha grande bronca com você tem sido a questão do Pato. Deixa o Pato jogar 45 minutos contra o São Lourenço e vamos descobrir do que se trata. Se não quisesse colocar contra o São Lourenço, porque o São Lourenço é um mata-mata e tal. Por que ele não jogou 45 minutos contra o Atlético Mineiro? Um jogo que já estava perdendo. Por que ele não jogou o jogo inteiro contra o Bahia em casa? Essas questões estão me incomodando profundamente. Porque nós não ganhamos do Cuiabá. Perdemos pro Cuiabá. Não ganhamos do Bahia em casa e perdemos pro Atlético Mineiro em casa. Ou seja, nada poderia ser pior do que perder uma em casa e empatar uma em casa e perder uma fora. Nada. Foi trajetória de rebaixado. Então, nesse cenário, não seria melhor ter colocado o Pato? O que eu estou pedindo aqui agora não é pro Pato jogar 90 minutos contra o São Lourenço. Mas também estou pedindo pra ele jogar mais. Talvez contra o Flamengo 45, numa hora que seja. E que ele não seja meia, senhor Dorival. Que o Pato seja um jogador atacante. Que ele jogue atrás do Caleri, por perto do Caleri ali. Vindo pela esquerdinha, que é onde ele gosta. Pra ele, igual ele fez o gol contra o Santos. Vindo pela esquerda como atacante. Tabelando com o Caleri. Porque o futebol do Luciano com o Caleri, nós estamos meio que cansados de falar. Não está encaixando. Luciano é pra ser banco então, Juba? Claro que não. Mas quer dizer também que o Pato não pode jogar mais do que tem jogado? Joga dois minutos, quatro, oito. Que conversa é essa? O Pato? Nosso Alexander Duck? O Pato? O Pato do São Paulo? Num time que o Juan joga? Que o David joga? O Marcos Paulo? Erisson? Vamos colocar o Pato aí, Dorival? Vamos? Eu vi hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Até a próxima. Valeu!